Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos eu aqui, Márcia Copelo e Darcy Neves para mais um Evangelho e Vida. E hoje o nosso tema é reconciliação com os adversários. Este tema está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, dos versículos 25 e 26. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens 5 e 6. Olá, amigos. Vamos então acompanhar a citação do evangelista. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não serás metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houver despago o último seitio. E aí nós vemos, começamos a destacar, quando o Jesus fala aqui, que a gente tem que se reconciliar enquanto estamos a caminho. O que que era esse estar a caminho? É enquanto nós estamos aqui encarnados. Se nós temos desafetos, desavenças, o que Jesus diz é, vai, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto nós estamos aqui, juntos, antes que um de nós desencarne. Para que a gente possa ter essa paz, de ter essa reconciliação enquanto estamos encarnados. Não é isso, Darcy? Porque Kardec nos diz, logo no início do item 6 do Evangelho, ele diz que quando a gente está praticando o perdão, em geral, ele diz que essa prática do perdão, do bem, não há somente um efeito moral em perdoar. Há também um efeito material, porque a gente sabe que a morte não vai nos livrar dos nossos inimigos. Não é, Darcy? A gente sabe que se nós temos um inimigo aqui, e a gente ainda não se reconciliou com ele, nós teremos problemas quando um de nós desencarnar. Porque aquela animosidade, aquele ódio, aquela raiva, isso vai continuar no mundo dos espíritos. Quando nós formos para o outro lado, ou que esse nosso inimigo vá para o outro lado, esse ódio vai continuar. Então, o que Jesus nos alerta é que nós devemos nos reconciliar enquanto os dois estão juntos na mesma encarnação. Até porque, quando Allan Kardec fala que os espíritos vingativos perseguem no além túmulo, a gente vai estar revendo toda aquela informação que fala a respeito da sobrevivência da alma. Ele diz aqui mesmo, nesse item, olha só, morto animal, morto veneno. E a gente, então, costuma também ouvir assim, olha, morreu e aí acabou. Nós vamos precisar rever, quando se fala que a morte é esse instante em que a gente deixa este corpo, mas nós, como espíritos, nós continuamos a viver. E não é pelo fato de haver morrido, que a gente melhora de um dia para o outro. Porque a gente vai levar nossos sentimentos, a gente vai levar as nossas sensações, os nossos pensamentos. Então, isso significa dizer que eu, desencarnando, eu estarei levando aquilo que foi bom e aquilo que dentro de mim era imperfeição. Então, aquela pessoa, não é que era meu inimigo, até porque nós estaremos ligados pelo pensamento, nós vamos manter aquela inimizade. E é a isto que o Evangelho nos chama a atenção. E Kardec nos esclarece que aquele espírito mau que desencarnou antes de nós, espera que nós estejamos aqui no corpo, que aí ele está livre. E nós aqui no corpo, a influência dele sobre nós é muito maior. E muito mais tranquila de ser feita. Ele fala, olha, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo. E assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Quer dizer que ele pode até não conseguir nem nos atingir, mas ele pode atingir aqueles que nós amamos. quando ele fala aqui que ele pode até atingir o nosso interesse ou as suas mais caras afeições. Nesse fato, Kardec nos diz que está aí a maioria das causas dos processos de obsessão, de subjugação e de possessão. E aí dependendo da gravidade. Márcia, nós duas que participamos da mesma reunião mediúnica, a gente tem ouvido alguns depoimentos. Eu acho que seria interessante a gente estar relatando, porque às vezes nós achamos que não tem uma grande importância, mas a reunião mediúnica vai trazer para nós, em realidade, esses casos. Pois é, e a gente vê que às vezes o desencarnado está há séculos preso naquilo que aconteceu há séculos e séculos atrás. E quando encontra o seu desafeto encarnado, ele pode causar sérios problemas. Então o que a gente percebe nas nossas reuniões, e tem certeza em que todas as casas espíritas que trabalham com processos de desobsessão, a questão que geralmente é, como Kardec fala aqui, o mote é a vingança, o ódio, a raiva, o desprezo. E a gente vê esses espíritos quando ele fala, eu não vou sair de lá, eu não vou parar de atormentar. E quando a gente tenta conversar, mostrar a vida que ele está perdendo, que a gente tenta às vezes saber há quanto tempo, meu filho, você está preso nisso, que às vezes ele não tem noção. E quando a gente mostra para ele em que época nós estamos, ele fica assim estupefato de ver há quanto tempo ele está preso. Não significa que ele não tenha já reencarnado algumas vezes. O problema é, aquele ódio não se desfaz. E quando ele volta ao mundo espiritual, por diversas encarnações, ele volta a ter aquela ideia e acaba às vezes descobrindo na vida corporal aquele seu desafeto. Então ele volta àquele ódio, ele volta a obsediar aquele inimigo e atua sobre ele, às vezes causando problemas físicos de saúde, de doença. E o que a gente faz mostrar a esses espíritos e a esses companheiros, que são irmãos nossos, o quanto da vida deles eles estão perdendo a ficarem presos nesse processo de obsessão. Maior de parte das vezes eles sentem muita dor por tudo aquilo que a pessoa que está encarnada fez aos seus familiares. E às vezes esses familiares já perdoaram, estão há anos luz à frente dele e ele está lá, preso naquela monoideia de vingança. E às vezes a gente fica nesse pingue-pongue, vamos dizer, né? Uma hora é ele que está desencarnado, e se esse ódio é mútuo, quando nós desencarnarmos e ele estiver encarnado, somos nós que vamos persegui-lo. E a gente não termina nunca esse ciclo. E o conselho do evangelho é que nós realmente busquemos minimizar todo tipo de relação, todo tipo de sentimento em que a gente veja no outro, em realidade, um adversário. Nós às vezes brigamos por causa de ideias, por causa de atitudes, e a recomendação é que a gente reveja isso. E o evangelho diz assim, Jesus, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ele vai dizendo que não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, o que nós podemos fazer agora no sentido de diluir, no sentido de diminuir esta aversão? E eu acho que também a gente podia entender que existe a questão daquela simpatia e da antipatia. Mas existe também, digamos assim, a simpatia e a antipatia existe não só na nossa relação com o outro, no meio social, mas aqui também existe dentro da nossa casa. Às vezes, renasce junto de nós alguns espíritos com os quais a gente não tem afinidade. E como nós ainda não somos evangelizados, nós brigamos, nós nos... ficamos, né? Quer dizer, intensifica aquela inimizade, né? E quando está no meio da nossa família, isso não deve ser nada fácil para a gente, né? E a gente fica pensando até nesses processos quando nós estamos aqui e eles lá desencarnados ou nós lá desencarnados e eles encarnados, a gente pode perguntar, poxa, mas por que será que Deus permite que aconteça isso com a gente? Se nós não somos mais aqueles que fizemos, praticamos o mal, se isso já foi questão de outras vidas, mas nada na misericórdia divina é imperfeita. E aqui Kardec nos diz que Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, quer dizer, em cada existência, o que cada um fez a um ou fez ao outro. Ou, se tal não ocorreu, não fizemos o mal, mas também por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda a causa fundada, toda a causa fundada de ulterior animosidade, quer dizer, vamos começar, já que eu não posso atuar no outro, mas que eu possa perdoar, e tentar, como Jesus falou, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Vai lá, vai lá, né? Tem até aquela passagem da oferenda, antes de colocar a sua oferenda, vai lá e reconcilia-te também. Então, a gente tem que fazer isso enquanto os dois estão aqui encarnados, para que quando um estiver do outro lado, não venha perseguir o outro, ou que nós não sejamos perseguidos. E que também a gente não fique, digamos assim, à disposição de uma situação mais complexa, que, por exemplo, nós vemos algumas pessoas, quando estão doentes, as pessoas estão lá doentinhas, e aí ela quer encontrar com alguém para pedir desculpas, às vezes de uma ação que não teve grande importância, mas a gente se complicou. Então, naquela hora que a pessoa está na cama, que a pessoa está doente, a pessoa está prestes para desencarnar, ela quer o perdão, o perdão de um filho, de uma esposa, de um amigo. E aí eu me lembrei do seguinte, a gente não sabe a hora que a gente vai partir. Exatamente. Então, se eu não sei a hora que eu vou partir, eu vou fazer o meu esforço em pedir perdão. Olha, mesmo que a gente não consiga estar assim, na frente daquela pessoa, a gente está aprendendo que a gente pode, por pensamento, ir fazendo essa aproximação, espiritualmente, a gente vai pedindo perdão, a gente vai dizendo que a gente realmente se sente muito, mas essas situações ainda ocorrem por causa da nossa imperfeição moral. Mas, no meu lar, na hora em que eu estiver para dormir, eu estou mandando para aquele amigo, para aquele adversário, esta vibração de perdão. E eu me lembrei agora, Márcia, de um episódio do livro da Dona Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado. E eu até sugiro, amigo ouvinte, que você possa comprar este livro. Ele é, assim, de uma importância muito grande. Lá no final, existe a carta de um amigo espiritual para alguém que não consegue entender por que a vida dela vai ser tão difícil. E aí ele diz, você não perdoou, não é? E você complicou espiritualmente na vingança. E ele diz assim, você vai, sua encarnação vai ser realmente complexa, difícil, mas eu estarei do seu lado. Então, isso quer dizer, não é que nós, e a gente estava conversando a respeito disso, nós temos essas necessidades, ainda estamos sujeitos a essas situações pela nossa imperfeição moral. mais o evangelho nos abre caminho da renovação. E aí, nós vimos também que a Darcy vai trazer uma contribuição de pastorino, quando aqui no versículo de Mateus, quando Jesus fala assim, então, reconciliate enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Então, o pastorino nos diz sobre, e depois ele termina dizendo assim, digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último seitio. mas vamos ver o que significa isso na nossa vida. Que aquele que vai nos entregar o juiz, o juiz vai nos entregar o ministro da justiça e nós vamos ser metidos em prisão. Bom, se você estiver em casa ou agora consulta na internet a sabedoria do evangelho que é um rico material no seu volume dois o meu está na página 136 ele vai dizendo dessa gradação ela pode começar essa diferença com os adversários ela pode começar com desgosto ou mágoa que é um simples movimento íntimo de ressentimento sem repercussão nenhum no exterior. Então, neste caso o indivíduo o ser está sujeito a um julgamento simples mas se esse aborrecimento se exterioriza numa injúria embora leve em que se chama outra criatura de tola numa demonstração de desprezo aí você fez de repente há uma gradação então a pessoa é sujeita a julgamento docinédrio quer dizer há uma autoridade que vai então os sacerdotes que estarão resolvendo agora se este aborrecimento ele se torna mais profundo e ele diz assim a zanga que se exterioriza com uma ofensa grave e calumniosa em que se classifica a pessoa de louca aí sim ela está sujeita ao vale dos gemidos para ser purificado pelo fogo e aí ele fala que este pelo fogo é justamente a sequência das encarnações dolorosas que nós vamos ter e Kardec colocando isso explicando então ele fala que quando nós perdoamos quando nós vamos nos reconciliar ele diz que por essa forma de um inimigo encarniçado neste mundo quer dizer enquanto nós estamos aqui se pode fazer um amigo no outro mundo sejamos nós ou o nosso desafeto que esteja desencarnado quando a gente se reconcilia aqui nós ganhamos um amigo do outro lado que pode estar juntos de nós que pode estar nos ajudando e ele fala então que nós podemos então apaziguar isso tudo no curso da nossa atual existência porque quantas existências nós já tivemos indo e voltando nesse ciclo vicioso de um não perdoando e o outro se vingando que é uma hora uma hora o outro então nós temos que fazer com que essa reconciliação é a gente possa fazer um apaziguamento nas próximas encarnações de ambas as partes não é isso e principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras mas pastorino dá uma sugestão excelente para a gente ele diz assim o único meio de resgatar-nos mais depressa é dedicar-nos ao serviço por amor ao próximo daí a pregação intensa que é feita no valor da caridade e aí ele sugere que a gente vá lá no evangelho ler o capítulo em que Kardec fala fora da caridade não há salvação então nós ficamos assim pensando né e de repente olha eu ainda não consigo qual é a forma de você ir se liberando e justamente através desses atos da caridade em que você vai servir você aprende a receber também de volta né boas influenciações para vocês chegando a esse instante fora da caridade não há salvação o que que você pode fazer né esse finalzinho de ano a gente vê todos nós preocupados em servir e ajudar então é não perder oportunidade de servir exatamente não é Darcy e a gente vê isso no sentido de que quando ele fala aqui que nós não vamos né ele diz ali que a gente não vai que nós não vamos sair daqui enquanto não houvermos o último centavo né então Kardec fala pra gente que não sairemos não saireis de lá da prisão quer dizer não sairemos das diversas reencarnações né e de necessidade da volta enquanto não houver despago até o último centavo isto é enquanto não houver desatisfeito completamente a justiça de Deus e essa justiça de Deus onde ela está está na nossa própria consciência da gente saber o que fizemos e essa importância do que a Darcy acabou de falar da prática da caridade né da benevolência mas isso tudo de coração porque aquele que está lá de repente do outro lado ele está vendo que nós estamos em transformação é você tem alguma obra social perto da sua casa pra visitar pra buscar esse amparo então corra pois é e vamos tratar de cuidar do perdão do perdão e da reconciliação com aqueles que são hoje aqueles que são os nossos desafetos queridos ouvintes nós queremos desejar agora aqui um natal se nós não estivermos juntos logo um bom natal a todos que Jesus nos ampare nos acompanhe e até o próximo programa isso aproximemos-nos do nosso próximo e levemos até ele esse amor que Jesus recomenda a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida 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 Obrigado.